Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa crise na Ucrânia, vamos falar sobre o dólar que está caindo forte quanto o real aqui, a queda das bolsas, a alta do petróleo, do ouro, essa mudança de ciclo de investidores que estão saindo desses ativos especulativos para ações de valor, para empresas que pagam dividendos, para países emergentes como o Brasil. Vamos entender como esse ciclo funciona, tem muita coisa importante para eu colocar aqui para você nesse vídeo. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, vamos tascar o like aí no vídeo para aumentar o engajamento aqui do canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E para você que gosta desse conteúdo e quer ter mais contato, esse aqui é o meu Instagram. E lá eu estou sempre compartilhando informações como essa, lá você vai ver os cortes aqui dos vídeos, você também vai ver notícias que eu compartilho nos stories, entre outros fatos importantes. Então, segue lá. Na semana passada, eu comentei aqui o quanto essa crise da Ucrânia acabava beneficiando o governo Biden. Nesse momento que os dados econômicos mostram a fragilidade econômica dos Estados Unidos, a inflação dispara, chega a sua maior alta dos últimos 40 anos, a gente vê o índice de confiança do consumidor também caindo, agora começa a ter também um aumento no pedido de seguro-desemprego. Essa crise veio num momento muito certo para o Biden, porque ele consegue desviar o foco da mídia, do mundo inteiro, para esse conflito do outro lado. Esse conflito já vinha acontecendo há algum tempo, esse posicionamento dos russos lá na fronteira. E os russos resolveram morder a isca e anexaram aí dois territórios que estavam tentando a sua independência desde 2014, levando os militares para lá. Agora vem as sanções dos países do Ocidente, vem a sanção americana, vem sanções também da Europa, entre elas uma da Alemanha que fechou aquele gasoduto, o Nord Stream 2, que levaria o gás russo para a Europa e até uma semana atrás estava tudo certo o que iria acontecer. E a Alemanha resolveu fechar o gás e disse que não vai mais negociar com a Rússia, mas ela é dependente desse gás. Como é que ela vai conseguir agora esse abastecimento de energia? É curioso, né? Vamos ver como vai ficar isso aí mais para frente. O certo é que essa crise deve se estender um pouco mais e deve trazer ainda muita volatilidade para os mercados. Essa crise, além de ser boa por desviar o foco, também traz outras consequências. Ela traz uma forte puxada das commodities. Nesse primeiro momento, a gente viu o petróleo disparar, viu o gás disparar, o ouro, os metais preciosos voltam a subir forte, a gente viu a madeira subir forte, os commodities agrícolas voltando também com tudo. E isso acelera esse processo inflacionário que os Estados Unidos vão passar e o governo americano vai conseguir responsabilizar, vai conseguir colocar um culpado pela inflação que vai chegar mais à frente. Está vendo? O petróleo agora está a 120 ou 150 dólares o barril? Culpa dos russos. De qualquer maneira, o petróleo chegaria lá porque a inflação criada por bancos centrais, toda essa impressão de moeda, essa política de expansão criou essa demanda que levaria o petróleo, a gente já estava acompanhando essa alta até 100 dólares, muito antes dessa crise, e essa situação só pode acelerar ainda mais esse movimento e serve, como eu disse, para o governo americano buscar o culpado, tentar melhorar a sua aprovação que vem caindo fortemente. O mercado americano, curiosamente, vem ainda nessa mudança de ciclo, vem trocando as ações de crescimento, as ações de tecnologia, criptomoedas, o tesouro, tudo que foi beneficiado pela política de expansão, nessa política de dinheiro grátis, agora está caindo. Há um ciclo de saída desse dinheiro dos Estados Unidos, dos países de primeiro mundo, para os países emergentes. buscando os produtores de commodities que se beneficiam da inflação nesse momento. O Brasil recebe um fluxo enorme de dinheiro, por isso a gente está vendo o dólar cair, e eu vou comentar sobre o dólar logo mais. Isso não acontece só no Brasil, acontece na Colômbia, na África do Sul, acontece no México, acontece também na Coreia do Sul. Esse movimento está favorecendo a queda do dólar nessas principais praças. E como eu disse, o ciclo vai esvaziando, as bolhas começam a esvaziar nos Estados Unidos. Aos poucos, o dólar vai perdendo valor frente a outras moedas do mundo. A gente também vê esse esvaziamento do NASA, que a gente viu ali as ações da Tesla, do Elon Musk, despencar desde o topo, chegando agora a 800 dólares. Ela chegou a fazer uma máxima de 1.200. A gente viu também uma queda muito forte das ações do Facebook nessa meta, que está caindo fortemente. As ações do fundo BlackRock, a ETF, que liga o BlackRock, está caindo também fortemente. Existe também uma grande investidora nos Estados Unidos, pelo fato de ser mulher. Ela estava investindo em tecnologia, em empresas de inovação. Estava tendo um grande resultado nos seus fundos. O fundo dela se chama ARK Innovations. Estava tendo uma excelente performance. Por um tempo foi bom, enquanto essa bolha durou. E agora já caiu 50% a cota do seu fundo do topo pra cá. Uma queda muito forte. essa derrocada continua. Ou seja, os investidores estão tirando dinheiro desses ativos especulativos, ativos que não pagam dividendos, que trazem promessa no futuro para investir em ativos mais seguros, que pagam dividendos e que têm essa estabilidade da inflação, já que são países produtores de ativos importantes para o mundo. E eu vinha compartilhando com você isso aqui desde o início dessa pandemia e muito antes. Eu já vinha trazendo essa queda do dólar, disse, até essa série se chama A Crise Mundial do Dólar. Quando a crise efetivamente chegar, o dólar vai perder força. A gente começa a ver isso acontecer, mesmo aqui no Brasil, nesse movimento que não tem nada a ver com a política. Esse movimento tem realmente a ver com essa migração de investimentos, desse dinheiro que estava nos países do primeiro mundo, buscando esse ciclo das nossas empresas aqui no Brasil. É por isso que o dólar vem caindo, vem favorecendo esse cenário. O dólar pode continuar em queda aqui no Brasil. Está perdendo suportes importantes e eu vejo uma possibilidade, não estou dizendo que isso vai acontecer, do dólar nos próximos meses chegar até 4,25, 4,30. Isso pode acontecer. Claro que é difícil a gente especular dólar nesse momento no Brasil, porque temos eleições esse ano, em 2022, eu acho que o mercado deveria estar muito mais preocupado com o candidato que as pesquisas estão mostrando na frente, que está trazendo aí o tempo inteiro discurso e palavras de Estado maior, de mais gastos, de interferência no livre mercado, interferência na Petrobras, e isso é muito ruim para o Brasil. E a gente vai falar mais sobre o Brasil já, mas eu peço que você deixe esse like aí no vídeo. Vamos tascar esse like, a gente está trazendo esse conteúdo aqui com muita informação para você, antecipando muitas das coisas que estão acontecendo agora, você que me acompanha há algum tempo já percebeu isso. Então vamos tascar o like, porque assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas, esse vídeo vai crescer em audiência e a gente consegue ajudar o máximo de pessoas possíveis com esse conteúdo. Ok? Deu like? Então vamos continuar. A gente começa a perceber os investidores no mundo saindo de investimentos mais especulativos, investimentos que se beneficiaram bastante nos últimos anos, mudando o ciclo, indo para as ações que estavam super descontadas, ações que não tinham essa visibilidade do mercado porque não estavam subindo tanto, mesmo pagando bons dividendos em alguns casos. A gente tinha ali, nos Estados Unidos, ações que valorizaram muito. Eu já trouxe alguns exemplos aqui de empresas e fundos que ganharam muito nesses últimos anos. Inclusive as criptomoedas que vêm subindo desde 2009 com vários ciclos de alta e queda também favorecida. E a gente vê essa correlação do mercado de criptos agora com o índice NASA, com o mercado de tecnologia. No mesmo momento que o índice cai, as criptomoedas também respondem e alta também. Então o ciclo está mudando. Os investidores estão buscando hoje segurança, principalmente com esse cenário de crise geopolítica que estamos vendo agora. Mas não se engane, a crise geopolítica é fichinha perto da inflação que está só começando, já está esvaziando esses mercados. No Brasil a gente tem uma grande oportunidade. Com esse cenário de migração a gente vai começar a receber muito dinheiro de fora, a gente vai ver o dólar começar a cair. Isso significa que o brasileiro vai poder comprar mais, vai poder comprar produtos fora do país novamente, importar de repente. A indústria também da mesma forma. A gente vai poder competir com os países do mundo, com os produtos que hoje têm uma escassez devido à pandemia, devido a essa produção que recuou bastante aí e essa demanda que cresceu também. Mas o cenário não é fácil com o cenário de eleições aí pela frente. O governo atual também aumentou bastante o gasto, saiu daquele teto fiscal que trazia uma certa responsabilidade para o nosso governo de saber que não ia durar muito tempo. Mais cedo ou mais tarde esse negócio ia acabar sendo rompido. Isso aconteceu. O Banco Central aqui no Brasil subiu os juros para 10,75%. E para tentar também trazer esse consumo de volta, o Paulo Guedes anunciou, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, que vai reduzir o IPI, pelo menos o governo tenta reduzir o IPI de alguns produtos em 25%. Já tem até um acordo possivelmente com o Senado, com o Congresso, para que passe essa medida. Redução de impostos sempre é bom. Você vai conseguir consumir mais, claro, imposto é roubo, por aí vai. Isso a gente sabe. Mas o governo, quando reduz impostos, ele também está colocando que vai arrecadar menos. e para o governo reduzir impostos e arrecadar menos, ele precisa reduzir gastos. Então o que estamos vendo? O governo aumentar os gastos e reduzir a arrecadação com propostas como essa. E isso só traz dor de cabeça mais à frente. No curto prazo, você consegue ter um poder de compra maior, alivie um pouco essa pressão inflacionária de certos produtos, mas no médio prazo, não vamos nem colocar no longo prazo, em alguns anos mais à frente. Esse endividamento vai crescer, esse juros alto também vai trazer ainda mais endividamento, porque os juros da dívida hoje no Brasil está muito alto. A gente está agora girando acima de 10% de uma dívida acima de 5 trilhões de reais, que é a dívida brasileira. Ou seja, são 500 bilhões só de juros da dívida ao ano. Imagina se o governo continuar gastando, sem arrecadação, vai aumentar essa dívida, esses juros vão precisar continuar correndo atrás da inflação, subindo mais, vai subir cada vez mais o endividamento brasileiro, e isso vai sair do seu bolso, porque o governo, para arrecadar mais lá na frente, vai aumentar impostos, e se não aumentar impostos, vai trazer cada vez mais inflação, porque ao retirar o IPI, a gente traz essa demanda, a gente vai tentar consumir agora o produto mais barato, e isso, essa corrida, vai também ajudar a aumentar a inflação no curto prazo, principalmente, que o governo ainda está dando esses cheques de auxílio, que ajuda também nesse movimento. Então, eu venho compartilhando isso com a minha comunidade, com a Liga Lion, É importante agora o Banco Central e o governo federal jogarem juntos. O Banco Central está fazendo certo aos subjuros, mas como a gente tem um endividamento muito alto, e tem aí nossos compromissos futuros, de pagamento, é preciso que o governo também reduza os gastos. É assim que você traz o equilíbrio para tentar controlar essa inflação. Nada adianta o Banco Central levar os juros para 15% se o governo continuar gastando, ou o pior, se vier o Lula, por exemplo, e aumentar os gastos do Estado, retirar reformas que foram feitas no passado, isso vai piorar e muito o problema, porque o endividamento vai subir muito forte e a gente vai perder essa grande chance nesse momento que os países de primeiro mundo vão enfrentar esse problema inflacionário que vai chegar forte também na Europa, os bancos centrais não vão conseguir frear essa inflação por lá, as moedas têm essa tendência de desvalorizar frente à nossa moeda aqui, se a gente fizer o dever de casa a gente pode sair dessa crise muito mais forte lá na frente. É um momento bastante chave, mas ao mesmo tempo, o que é pior, se a gente continuar fazendo da forma que está fazendo, subindo os juros e aumentando os gastos, a gente vai trazer o endividamento lá para cima, tirar, o risco Brasil vai aumentar bastante e esse fluxo que está vindo agora sai rapidamente em outro momento. E isso seria uma pena, tomara que não aconteça. Mas essa situação que está se desenhando no mundo hoje, a gente está vendo uma grande migração de investimentos lá de fora para países emergentes como o nosso, que tem ativos importantes e que estavam bastante descontados nesse movimento. Não é à toa que a gente está vendo essas performances que eu comentei aqui de fortes quedas em ações importantes, de empresas importantes, o tesouro também sendo descartado, os rendimentos do tesouro americano não param de subir, criptomoedas também, a gente viu uma grande carnificina e tem criptomoedas caindo muito forte nesse momento, chamado inverno, cripto, isso aí pode continuar ainda mais, essa queda, assim como o índice Nasdaq também, a gente pode estar vendo um esvaziamento desse movimento. O que pode salvar o mercado, em teoria, seria o Banco Central americano reverter ainda esse ano essa política mais austera. Olha, a gente não vai subir juros, vamos deixar os juros como está, vamos trazer ainda mais dinheiro, isso traria confiança para os investidores voltarem a comprar esses ativos de crescimento porque teriam ali o Banco Central trazendo ainda mais inflação e mantendo essa bolha, né? Só que, como eu disse no vídeo passado, e venho comentando também na comunidade, é diferente agora. Porque antes o Banco Central americano conseguia alimentar essas bolhas porque a inflação, o preço ao consumidor demorou para chegar. Esse dinheiro que era impresso, essa expansão monetária, ela ia para os mercados, então fazia esse movimento artificial, trazendo esses valuations muito fortes para essas empresas que são boas empresas, mas que estavam muito caras, muito sobrevaliadas, porque todo mundo foi para esse fluxo, essa montanha russa que subiu rapidamente e ela esvazia rapidamente quando é retirado esses estímulos. Então, não é uma situação fácil. E se você está preocupado com esse momento, imagino que você esteja, se você é investidor, você hoje não pode repetir o que você fez ou o que os investidores fizeram nos últimos anos, na última década, esses investimentos, essas ações que subiram bastante, elas podem agora continuar em queda forte. Essa mudança de ciclo que estamos vendo exige ainda mais diversificação de você, ainda mais conhecimento sobre ativos importantes, sobre boas empresas pagadoras de dividendos no Brasil e em outros lugares no mundo. Há boas oportunidades também de investimento ainda nos Estados Unidos, ações baratas que estão descartadas porque todo mundo foi para essas ações de crescimento, entre outros mercados que estão se beneficiando muito forte desse momento de inflação e crise geopolítica. E por causa disso, eu vou abrir uma oportunidade que eu só abro para a minha comunidade aqui no YouTube, eu vou abrir a oportunidade da minha assinatura premium, se você quer investir comigo, quer replicar a minha carteira, os meus investimentos, eu estou montando essa carteira há bastante tempo pensando exatamente nesse momento, uma performance muito interessante nesse atual momento, a gente vem conseguindo surfar todo esse esvaziamento dessas bolhas e também ganhando bem em outras pontas, investimentos através de fundamentos, através de análise técnica, tudo que eu venho compartilhando com você aqui para que você prospere nesse momento de dificuldade aí. E ainda dá tempo, é por isso que eu estou abrindo essa turma aqui, ainda dá tempo de você fazer essa mudança antes que seja tarde, porque em algum momento esse gás que está esvaziando dessas bolhas vai acontecer de forma muito mais rápida, a coisa vai ficar muito feia e se você não agir agora, você pode perder muita grana e perder bastante aí do seu patrimônio. Se você quer investir comigo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você participar da minha assinatura premium, onde eu vou abrir apenas cinco vagas então por causa dessas cinco vagas eu vou fazer uma seleção, então você vai passar por uma seleção, uma aplicação para entender o seu perfil de investidor, aí se você tiver um bom perfil de investidor, você vai passar para uma segunda etapa, onde você vai falar mais sobre você, vai falar sobre os seus investimentos atuais, e aí a gente vai conversar mais para eu entender se eu posso te ajudar e se você tem o perfil da assinatura premium que está ajudando muita gente com seus investimentos a passar tranquilamente por este momento e por outros momentos aí nos últimos anos, tá? Então, fica essa dica, assinatura premium para você que quer investir comigo, aqui embaixo você vai encontrar o link, vai lá e participa dessa oportunidade. Ela não é para todo mundo, é uma oportunidade para investidores qualificados com pelo menos 500 mil reais, é você que vai fazer os seus aportes, os seus investimentos com as recomendações e as orientações que vai receber, mas você precisa ter esse montante para poder maximizar o seu potencial da sua carteira e quanto mais você tiver, melhor, né? É isso. Fica a dica, vai aqui na descrição desse vídeo agora, porque são apenas cinco vagas e essa oportunidade está aberta apenas até o dia 25 de fevereiro aqui no YouTube. Então, você tem até o dia 25 de fevereiro para mandar a primeira fase da sua aplicação, ok? Esse vídeo fica por aqui. Hoje a gente falou bastante sobre cenário, sobre esse momento, essa virada de ciclo, a gente está vendo também toda essa crise da Ucrânia que está desviando bastante o foco da economia do mundo. Muita gente está alheia a esse conteúdo aqui, muita gente ainda está procurando investir nas mesmas coisas que investiram há alguns anos atrás. Caiu demais, eu vou aproveitar essa oportunidade para comprar porque vai voltar a subir. As coisas não se repetem no mercado financeiro. Elas podem até se repetir por um tempo, mas os ciclos mudam e você precisa estar atento a essas mudanças de ciclo. E se você ficar obcecado ou se você vestir camisa de investimentos nesses momentos, é você que vai pagar o pato e que vai acabar perdendo. Bom, R2, vamos fazer o seu comentário, meu robozinho. É isso mesmo. E você, deixe embaixo aqui seus comentários, vai ser um prazer participar com você. Vamos deixar também o like aí no vídeo. Você que não está inscrito, vamos se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.